Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Augusto Garcia e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o meu trabalho de doutorado que eu desenvolvi no grupo de análise instrumental aplicada sobre a orientação do professor Edenir e que tem muita correlação com essa playlist de resíduos eletroeletrônicos que está no canal do professor Edenir. Então já de antemão eu vou pedir para que vocês depois dêem um like no vídeo, divulguem o canal para os seus amigos, tem bastante coisa interessante. Bom, esse trabalho que eu vou falar para vocês, nós utilizamos técnicas analíticas e ferramentas comiométricas para otimizar e criar um método de controle de um processo de recuperação de metais em placas de circuito impresso. Esse processo de recuperação de metais em placas de circuito impresso é um processo que já estava numa escala semi-industrial, um processo que foi desenvolvido no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, lá em Campinas. Então nós atuamos, o nosso projeto ele atuou numa parte desse projeto, desse processo e desenvolvemos, depois eu vou falar de uma outra parte que é um trabalho que está já no, foi enviado com o Michael Chemical Journal, está em fase de revisão ainda, mas é um trabalho que fala da parte de controle de qualidade do processo, que nós também desenvolvemos junto com esse meu projeto de doutorado. Então eu vou falar um pouquinho dessas duas partes para vocês, a primeira parte, a parte, como eu disse, a parte de otimização do processo, de uma parte do processo, e depois vou falar um pouquinho desse trabalho que já foi com o Michael Chemical Journal, que fala um pouco do controle de qualidade desse mesmo processo. Bom, então falando desse processo de recuperação de metais em placas de circuito impresso, então é um processo hidrometalúrgico, então aqui tem um fluxograma de uma parte desse processo, então basicamente nós temos as placas de circuito impresso, elas são moídas, é passado por dois processos de moagem, depois essas placas moídas passam por um processo de separação granométrica, através de peneiras, depois é feita uma separação magnética e uma separação eletrostática, onde ali nesse processo já de separação magnética e eletrostática, a gente consegue separar as frações que são mais ricas nos metais de interesse, por exemplo, ouro e prata, e a fração nesse caso, essa fração que está aqui é a não condutora, essa fração tem essa composição de metais, então veja que a gente tem uma concentração de ouro, uma concentração de prata, mas também temos uma concentração muito alta de cobre ainda, mas em comparação com as outras frações desse processo, é a fração mais rica nesses metais preciosos. E depois essa fração, ela é levada para um processo de lixiviação, então os processos de lixiviação, que são processos hidrometalúrgicos, nesse processo industrial ele é feito em duas partes, primeiro um processo de lixiviação para retirar os metais que não são de interesse, do processo, por exemplo, pobre, que tem uma quantidade muito grande, e atrapalha no próximo processo de recuperação, que é o processo do ouro e da prata, e depois uma próxima lixiviação, que seria uma lixiviação para a gente retirar o ouro e a prata. No entanto, o meu trabalho ele focou na otimização do processo de recuperação de cobre, que é uma etapa anterior ao processo de recuperação de ouro, mas uma etapa importantíssima, porque se ela não for eficiente, a gente tem problemas na próxima etapa. Então nós focamos em otimizar a lixiviação do cobre, é disso que o meu trabalho vai tratar, tá bom? Bom, então aqui é só um exemplo de como nós fazíamos, nós utilizávamos os reatores, então você pode ver que aqui a gente tem a placa, a lixiviação condutora, já sofrendo o processo de lixiviação, essa coloração azul, é uma coloração característica dos sais de cobre, né, que se formam nesse processo de lixiviação. Bom, aqui um exemplo mais didático do que acontecia, então a gente tinha essa lixiviação de cobre que acontecia num meio alcalino, a gente tem os reagentes entrando, a placa eletrônica com a concentração alta de cobre, e nós tínhamos, por fim, uma lixiviação, né, uma formação de um complexo de cobre que fica na solução e também a saída desse processo são os sólidos remanescentes, que seria a placa já lixiviada sem o cobre, vamos pensar assim. E os controles que nós fazíamos nisso era, né, então essa solução de cobre passava por um processo de CPOS, né, ia para análise no CPOS e o sólido remanescente também nós analisávamos no CPOS, no entanto, era necessário fazer um processo de moagem, depois uma digestão assistida por radiação micro-ondas e, por fim, análise no CPOS, tá? Bom, aqui é a matriz de experimentos que nós utilizamos, o planejamento que nós utilizamos para otimizar o processo, então essas são as variáveis, né, então o processo que tinha cinco variáveis, tá? E aqui a resposta do processo. Essa resposta aqui é uma desejabilidade global, não vou entrar em detalhes, a gente estava avaliando múltiplas respostas, entre elas a recuperação do cobre, a recuperação da prata, a recuperação do zinco, por exemplo, e também a viabilidade econômica desse processo. E nós conseguimos algumas informações interessantes, tá? Então, a desejabilidade global, né, o que significa isso aqui é uma função matemática que varia de zero a um, onde um seria o mais próximo do que eu desejo e zero seria o mais próximo do que eu menos desejo para o meu processo que eu estou otimizando. Então, vejam que eu tenho aqui uma região onde eu tenho uma melhora na minha desejabilidade global, né, então isso deu condições para que a gente fizesse próximas etapas e otimizasse esse processo de recuperação de cobre para poder passar para uma próxima etapa de recuperação de ouro, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre a parte de controle de qualidade do processo, né, onde é esse trabalho que eu citei no começo que nós mandamos para o Michael Chemical Journal, também parte desse trabalho está virando uma patente, tá? Então, ficou bem interessante. Onde nós utilizávamos, como eu citei para vocês no começo, a gente utilizava o ICPOS para fazer esse controle de qualidade, principalmente no sólido remanescente, que é para a gente observar nesse sólido remanescente se ainda a gente tinha cobre, né, que é o que a gente não desejava para o processo. Então, o nosso objetivo era substituir a análise de CPOS por uma análise de laser ablation, né, de LIBS, de Laser Induced Breakdown Spectrum, que é uma análise muito mais simples, né? Então, essa é uma outra parte do nosso trabalho que eu vou falar com vocês. Então, nós utilizamos o mesmo planejamento de experimentos, para cada um desses experimentos que nós fizemos nesse planejamento, nós retirávamos duas amostras, uma era analisada pelo método convencional, o ICPOS, e a outra é analisada pela LIBS, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês, os materiais e métodos que nós utilizamos, né, então, a amostra saía lá do reator, né, no experimento específico, depois ela sai, né, úmida, o sólido remanescente, ela é seca, passa por um processo de homogeneização e parteamento, depois nós pegávamos uma fração dessa amostra, encapsulávamos ela em resina epóxi, fazemos um processo de embutimento, tá? Depois a gente fazia um polimento dessa superfície, dessa amostra, ele levava polibis e analisava polibis. Então, todo aquele processo que a gente utilizava no ICPOS, a gente passa a testar para ver se a gente tem a mesma resposta. Bom, aqui são as condições do laser que nós utilizamos, aqui é um exemplo de como a amostra ficava, né, embutida na resina epóxi, tá? Aqui um exemplo também do lado direito, de uma matriz, né, de pulsos e laser que nós fizemos para analisar a concentração de cobre e o objetivo era ver, criar um mapa de intensidade de cobre para a gente observar se ao longo do processo a gente conseguiria medir se o processo estava sendo eficaz ou não com relação à extração do cobre das placas moídas, tá? Então aqui nós obtínhamos os espectros de laser, fazemos um tratamento, selecionamos uma linha específica do cobre para poder criar os mapas de intensidade e depois a gente passava esses espectros selecionados por fazer uma correção com relação à intensidade média só para normalizar esses espectros e por fim nós criamos mapas de intensidades com relação à concentração de cobre, tá? Bom, então o que a gente pode observar, tá? Se a gente olhar, né, a figura A, aqui é uma amostra que não passou pelo processo de extração de cobre, então é uma amostra que não sofreu lixiviação, é a amostra antes do processo, tá? E depois uma amostra que passava por, que ficava uma hora durante o processo, a gente ainda observa, né, então conforme aqui essa escala, né, ela vai subindo dos tons mais frios para os tons mais quentes, mostra que a intensidade de cobre nas regiões analisadas são maiores. Então veja que aqui a gente tem muito cobre, né, a gente observa muito cobre, depois de uma hora a gente já observa que a amostra diminui a concentração de cobre e com três horas de lixiviação a gente não enxerga mais cobre. Então esse aqui é um exemplo, pessoal, de um processo, né, de controle de qualidade envolvido. Então não é necessário, por exemplo, usar esse POS, você pode colocar isso em linha, por exemplo, no processo de recuperação do metal. Então assim, uma técnica bem interessante e que está relacionada aí com as novas perspectivas de recuperação de metais em resíduos eletroeletrônicos, que é algo que provavelmente no futuro vai estar bem consolidado, tá? Então mais uma vez, pessoal, obrigado pela atenção e eu só ia pedir mais uma vez que vocês dessem um like no vídeo e divulgassem o canal do professor Edenia. Legal? Muito obrigado pela atenção. Até mais. Obrigado. Obrigado.